Fala pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Hoje vamos acompanhar o nascimento dos nossos amiguinhos aqui, já tem uns aqui, nasceram antes do tempo, olha só o Sebrite, que coisinha mais lindinha, já tem um punhado aqui, nasceram antes do tempo, a gente já vai falar mais sobre isso, e na sequência também vamos dar um giro aqui na criação, vocês devem estar escutando aí mais alguns pintinhos cantando, vamos mostrar aí como é que estão lá os pintinhos bramas, as angolas, a outra galinha que está chocando aqui do lado, mas olha só que legal pessoal, agora nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está com 20 dias e algumas horas aí de incubação, 20 dias e talvez umas 20 dias e 5 horas mais ou menos, e eu nem me dei o trabalho de vir aqui mais cedo olhar, passei por acaso agora só para dar uma olhada, ver como é que estava e já vi que tem um monte de pintinho nascido, então eles já com 20 dias, antes até de 20 dias eles já começaram a quebrar os ovos e com 20 dias e 5 horas já tem vários aí eclodidos, eu não levantei a galinha para ver como é que está ali o resto, tem ovo ou não, não vou mexer muito para não atrapalhar, mas eu já vi que tem acho que 5 ou 6 pintinhos aqui, só na parte de trás dela, então acho que dessa vez deu boa a nossa chocada de sebrite aí pessoal, a gente sempre, as outras nasciam 3, 4, a outra que deu melhor, que nasceu 6, o rato comeu, agora eu acho que vai ser sucesso, então nesse vídeo a gente vai, aqui no começo agora a gente vai acompanhando aí a reclusão dos ovos até o final, depois a gente vai fazer a soltura, já estou com uma baia ali que eu vou preparar daqui a pouco, a gente vai mostrar a preparação da baia também, depois vamos soltar eles lá, vamos mostrar todo o manejo aí e depois dar um giro na chácara, vamos ver quantos que estão aqui, vou mostrar mais perto para vocês, olha só que coisinha mais lindinha, sebrite, todos são da mesma galinhazinha, uma sebritezinha prata, e os pais dele são um sebrite dourado e um sebrite prata, geralmente nasce tudo prata, mesmo do cruzamento do dourado com o prata aqui, nasceu tudo prata até hoje, olha só que belezinha, um mais pretinho, um mais branquinho, provavelmente um é fêmea e outro é macho, eu acredito pela diferença de coloração, mas é muito pequenininho e bonitinho, olha só que coisinha linda, essa galinha é bem mansinha também, colabora bastante, não fica xaropeando com a gente, beliscando, olha só que belezinha, coisa linda, né? bem quietinho, e hoje é um dia bom pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui, um dia de sol, deve estar em quase uns 30 graus, e a lua é muito boa também, a lua cheia, então talvez isso tenha influenciado para eles nascerem antes, geralmente o pessoal fala que a lua cheia é bom para nascimento de pintinho, que nasce mais forte e tal, deixa nos comentários já aí, alguém, o que vocês acham a respeito da lua sobre a influência da lua sobre a explosão dos ovos, qual que é a melhor lua para vocês, qual que é a pior? Escreve aí, que belezinha esses pintinhos, vamos colocar eles de novo com a mamãezinha deles, então já vamos deixar uma baia preparada aqui para eles, essa baia aqui vocês acompanharam um tempo atrás, eu mostrei, deixei ela limpa, depois que eu tirei as galinhas que estavam chocando aqui, fiz todo o procedimento de higiene, passei vassoura de fogo para matar piolho e tal, agora vamos botar uma maravalha aqui, botar o meio de saco de maravalha, e aí a gente já tira a galinha lá e os pintinhos e coloca aqui, vamos botar uma comidinha agora para eles já, colocar aqui esse pratinho, vou colocar aberto no começo para a galinha comer também, ração inicial, essa aqui é aquela meio granulada, essa aqui eu gosto bastante, acho ela bem boa, vamos baixar o bebedouro também, aqui tem o nipo, preciso só sangrar ele que ele está vazio, eu abro esse registro aqui, espero ele encher bem d'água, vocês vão ver que já vai começar a vazar aqui, como ele estava alto, acima do reservatório, aí ele fica vazio, aí a gente baixa e ele começa já a encher d'água, aí ó, fechei, beleza, aí tem que regular a altura agora né, com os pintinhos também pequenininhos, tem que encher bem baixinho, praticamente encostando no chão, porque o sebritezinho ali é minúsculo, vamos jogar uma aguinha para tirar essa poeira que está aqui, ele foi lavado, quando eu tirei as galinhas daqui então, o princípio está limpo, só para tirar mais essa poeira que está aqui, joga uma aguinha e ela já sai, e aí para receber os pintinhos aqui, eu gosto de deixar um pouco d'água nesses copinhos, daí eles vão tomando aqui, de uma forma mais fácil, vão vendo o nipo e já vão aprendendo a tomar no nipo, para que a galinha começar a ensinar ele, aí ó, está limpinho já o copinho, agora a gente deixa vazar um pouco d'água, para deixar o copinho cheio, os pintinhos chegos aqui já estão, então agora vamos aproveitar para mostrar essa turminha aí, vejam só que belezinha que eles estão, não me lembro se eu comentei no último vídeo, que eu mostrei para vocês aí semana passada, mas é as angolinhas, acabou morrendo uma logo nos primeiros dias, depois do nascimento, ela já desde a eclosão, ela já estava meio tristinha, acho que segundo, terceiro dia aí, após a eclosão, já acabou morrendo essa angolinha, então ficaram dez bramas, e quatro angolinhas, esses dias aconteceu um fato inusitado, que também não tinha ninguém na criação, aí a gente mexeu nessa porta aqui, que tem aqui da, fechando aqui o cercado, a gente mexeu aqui nessa porta, que eu fiz o vidro, vocês viram semana passada, e essa tramela aqui, ela ficou meio frouxa agora, porque eu também tirei aqui uma rebarba, que pegava aqui embaixo, que ajudava a travar a porta, e aí acho que o vento, provavelmente acabou mexendo a porta, isso aqui abriu, mas meu pai chegou aqui, os pintinhos estavam lá em cima, com a galinha, mas todos bem, não teve problema nenhum, ele só fechou eles, e guardou de novo, vou jogar aqui, olha só que belezinha, eu tirei agora poucos comedores, porque eles estavam derrubando muita comida no chão, aí eu tirei os comedores, para eles comerem a comida do chão, para aproveitar, para não dar muito desperdício, eles já praticamente limparam, está quase na hora de eu colocar de novo o comedor, e tem uma angolinha, que se vocês repararem aqui, essa que está de costas, essa aqui, ela foi a que mais se desenvolveu, se desenvolveu mais até do que os bramas, é a maior de todos do lote aqui, geralmente os bramas no começo se desenvolvem mais, mas essa angolinha se destacou, a bichinha é grande, então aqui estamos no dia seguinte, é o início da eclosão dos pintinhos, dos ovos, aqui do lado está aquela nossa amiguinha garnizé, chocando os ovos de Angola, aí o que eu vou fazer, eu vou tirando os pintinhos, não sei o que deu ali, vou tirando os pintinhos, colocando nesse balde, aí levo separado a galinha, e depois os pintinhos para lá, um, dois, olha que belezinha, três, quatro, esse aqui é mais pretinho um pouco, olha, o que tiver de ovo aqui, eu já vou tirar, não tem sinal de estar trincando, então, provavelmente não vai nascer nada, ó, isso aqui ó pessoal, que já aconteceu outra vez, ó, esse ovo ali, ó, do jeito que eu tirei, ó, ó o que que é o azar, ó, uma casca do ovo, veste em cima da outra, aqui não foi o caso, né, porque provavelmente não tem pintinho dentro, mas já aconteceu de vestir uma casca, tem até um vídeo que eu mostrei, vestir uma casca em cima, aí o pintinho quebrar tudo esse ovo aqui, não conseguir sair, porque tinha uma outra casca vestida em cima aqui, é, vamos ver aí, aqui ó, foi colocado 16 ovos aqui pessoal, vamos ver o que que deu aí, cadê essa turminha, ó, mais um aqui pessoal, mas isso daqui, olha, mais um vestido aqui, por isso que é bom sempre ir tirando as cascas de ovo, quando vai nascendo, porque, 3, 6, 8 já, que não nasceram, cadê o resto da rapaziada, tem um punhado de casca, vou fazer o seguinte, vou levantar essa galinha aqui, e o que tiver ali vai, vai ficar para baixo, é, tô achando que andou quebrando, mais um ó pessoal, 5, só 5, pensei que ia ser uma, ótima, chocado, mas, tô achando que andou quebrando o ovo, aí no meio do caminho, e tem um pintinho morto ali, aqui ó, então vamos fazer a soltura aí, dessa turminha, vamos ver se eles acham, a mamãezinha, a mãe deles tá lá no canto, o celular não tá pegando aqui, pô pessoal, tô muito triste, olha essa cena aí, faz mais ou menos uma hora, que eu soltei os pintinhos, tinha colocado a galinha aqui, e eu já tinha visto que ela tava, bem abatida lá, a hora que eu fui, que eu fui tirar eles do ninho, ontem ela até tava com uma aparência boa, mas hoje tava bem abatidona, daí eu até tô lá ó, o botijão lá, com o maçarico lá, já fiz a limpeza, milhões de piolhos pessoal, milhões de piolhos no ninho, milhões, milhões, e eles que fizeram isso aí com a galinha ó, faz uma hora que eu tirei ela de lá e ó, já morreu, ela tava só resistindo, tava só resistindo, pra tentar levar até onde dava, chocado ali, olha essa cena aí, tá louco, isso aqui desanima qualquer um, gente porra, pulveriza o galinheiro, dou medicamento na água, passo o medicamento nas galinhas, passa aquele pozinho, passa o vassoura de fogo, toda vez, desinfeta o baia e acontece uma coisa dessa aí, isso aí é desanimador, o lote dessas angolinhas aqui, que tão com a galinha dos pintinhos bramo, aqui também aconteceu a mesma coisa com a galinha, foi piolho, mas aquela lá deu pra salvar ainda, essa coitada, essa galinha aqui foi uma guerreira, deu, levou até onde deu, os pintinhos, eu vi que os pintinhos tavam piando demais, olhei pra cá, a galinha tava agonizando, daí eu já coloquei eles com a lâmpada lá, agora eu vou ter que criar por conta, não sei o que eu faço mais pra piolho, já, olha, a gente faz tudo que é possível, a gente dá antiparasitário na água pras galinhas, eu passo fipronil no lombo das galinhas, limpo tudo, passo o vassoura de fogo, pulverizo com, com butox, com colosso e mesmo assim, olha, tá difícil, hein, e só com uma coisa que eu tô achando muito estranha aqui, ó, essa galinha brama, né, infestada de piolho, infestado mesmo, eu nunca tinha visto tanto piolho assim na minha vida, a hora que eu virei o ninho lá pra fazer a limpeza, até o ninho já coloquei pra queimar ali, enfim, e engraçado que do lado dela tá a garnizé que eu mostrei pra vocês lá chocando, eu mexi, levantei ela, revirei, não tem piolho, pessoal, não tem piolho, não sei se essas galinhas bramas são mais suscetíveis a piolho, mas olha, não sei se a penaiada aí aumenta, facilita pros piolhos se esconderem ali, mas olha, muito piolho mesmo, é de desanimar mesmo, acho que, vamos ver, vou dar uma diminuída nessas galinhas aí pra, enfim, ou começar a dar uma mudada de raça, sei lá o que eu vou fazer, mas tô desanimado, muito triste, perder a galinha, os pintinhos agora ficar sem a galinha pra cuidar deles, depende da gente, tá louco, daqui a pouco eu vou tirar a galinha, vou enterrar ela, passar uma vassoura de fogo nessa baia também, é onde ela morreu, e essa cama dá pra aproveitar ainda, vai ficar aí, vamos ver quando nascer as angolinhas, como é que vai ser lá, tá louco, mostrar os pintinhos lá pra vocês lá, meu Deus, tô desanimado com isso daí, se fosse por relaxo, mas porra, e aquela galinha ali, além de tudo, quando eu coloquei ela pra chocar, eu já dei uma dose de antiparasitário pra ela, direto na boca, passei aquele talfom ali em volta do ninho e tudo, e, acontece uma dessa aí, então aí nossos amiguinhos, a princípio estão firmes, coloquei eles aqui dentro do paiol aqui, bom que eu já tô aproveitando pra mexer com umas, tô fazendo umas caixinhas pra pegar abelha nativa, teve um colega aí que comentou aí, estimulou a gente a fazer isso aqui no canal, e eu pesquisei mais sobre, e aí tô fazendo aqui umas, falta encapar isso daqui, vamos ver se pegar umas jatai aí pelo menos, bom que eu tô aqui lidando e, e eles ficam aqui do meu lado, dá pra acompanhar, tá na hora já de botar comida, mais comida pra eles, filmar eles mais de perto aqui, belezinha, tem um churminho, né, até achei que eles iam tá meio baqueado, por causa de ter passado a noite lá no meio daquela piolha arada, mas logo que eu coloquei a lâmpada aqui, eles já, já ficaram tranquilos aqui, aqui é o bebedouro dele, eu isolei com papelão em volta, pra não esquentar muito a água, né, claro que acaba aquecendo um pouco, que tá dentro da caixa, mas o papelão dá uma isolada, ó lá eles tomando uma aguinha lá, vamos ver até quando nós vamos deixar eles aí, quando crescer um pouco a gente, ó quem tá aqui ó, quando crescer um pouco a gente solta eles, e seja o que Deus quiser, né, E agora vamos dar aquele giro pela criação, hein, como prometi pra vocês no começo, vamos chamar a galinhada aí, pegar um milho aqui e jogar pra elas aí, e agora vamos lá, selecionar já, acho que talvez hoje até já umas galinhas pra, não vou mostrar no vídeo aqui, mas vou selecionar umas galinhas já pra bater, diminuir um pouco, e aí, e aí, e aí, Vamos lá. A galinhada gosta do milho. Dá uma olhada ali atrás, ontem eu esqueci de tirar os ovos lá ontem. Vamos ver se tem alguma coisa. Eu sei que tinha uma galinha da Angola choca no ninho aqui ontem à noite. Eu andei tirando ela e agora ela não está aqui. Essas aqui são os meus pais que devem ter deixado aqui. Aqui tem casca de ovo. Vou ligar a galinha que andou comendo o ovo. Tem quatro aqui. Vou dar uma olhada no ninho aqui, ver como é que está. Só dois. Olha que bonito esse ovo de Angola aqui. Aqui tem mais um de Angola também. Em cima não tem nada. E ali tem dois. Bem fraco. Apesar que agora é bem cedinho ainda. Então, está alinhado quase não botou. Isso aqui é tudo de ontem. Três, seis, nove. Sinalizar com essa turma que vocês já viram aí no começo. E é isso aí, pessoal. Um pouco triste pelo acontecido. Mas faz parte, hein? Agradeço aí a presença de todos. E até o próximo vídeo. Grande abraço.